E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa porque eu vou dar um rolê de XJ6, então não tem como não tá de boa, não é mesmo? Só que tô muito preocupado, né mano, com o que tá acontecendo aqui no Brasil, o que tá acontecendo aí no mundo, esse negócio do vírus aí. Eu tô muito preocupado e eu tô tomando muito cuidado aqui na gravação dos meus vídeos, né? Porque eu tenho que tomar muito cuidado, né rapaziada, pra mim não ficar doente e não tá passando essa doença aí pra outras pessoas da minha família ou que convivem junto comigo. E eu recomendo isso a vocês, se cuidem, tomem cuidado, não vai no mercado, não vai nos lugares que tem gente não, porque mano, tá perigoso. E nessas horas nada melhor do que dar um rolê, né, de XJ1. Não vou nem descer da moto, não vou nem entrar em lugar nenhum, filho. Vou dar um rolê de XJ1 e vou responder várias perguntas que vocês estão me mandando. Eu fiz um post lá no meu Instagram, que caso você não me segue, segue lá, é Mike Moraes no meu Instagram, pedindo pra vocês várias perguntas, várias curiosidades que vocês têm. E vocês estão com umas dúvidas aí, mano, a respeito da minha vizinha. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. É, tem uma galera aí curiosa aí pra saber da vizinha e mano, tô aqui pra responder vocês. Vou dar uma ligadinha aqui nessa motoca, antes de nós sair, né mano, liga aqui o negócio. Aí o trem da NASA, bum, ae, você é louco, você é a moto do Braia. Bom, vamos lá, vamos dar uma volta. Lembrando que esse boné aqui pode ser seu, tá no meu site, tá no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. E também se inscreve aqui no canal, porque chegando em 12 milhões de inscritos vai ter uma moto nova. Nova irmã pra XJ6, em 12 milhões de inscritos, hein. Então, ó, é a clica aqui que se inscreve. Vamos pegar a bichinha aqui, ó, tá esquentando. Vamos dar uma volta e vamos tirar dentro de vocês a respeito da vizinha. Então, partiu acelerar o XJ. Aí, rapaziada. Vamos fazendo um bravo aqui de XJ. E o negócio é o seguinte, mano. Muitas dúvidas aí relacionadas à minha vizinha, mano. Muitas dúvidas e alguns comentários aí que eu acho que eu tenho que estar respondendo. Porque a galera quer saber e estão perguntando, não é verdade? Mano, uma das coisas que muitos me perguntam é, tipo assim, se eu sou gay. Porque eu não pego a vizinha e tal, né, mano. E, mano, não, né, não sou gay, não. Sou macho, rapaz. Sou macho, rapaz. Só porque eu não filmo pegando as mina, quer dizer que eu sou gay. Vocês têm que parar de tirar essa onda, rapaziada. Não é bem assim, mano. E tanto eu no YouTube, quanto você na vida real, né. Na vida real, que também é vida real, mas mesmo assim. Se você ficar aí pegando as meninas e filmando, você vai arrumar pra cabeça, moço. Toma cuidado, hein. É, mano. Então, tipo assim, mano, ela é muito minha amiga, né, mano. Muito minha amiga. E acaba que a gente não tem nada, não, né. Por enquanto aí não tem nada, não. Quem sabe um dia, né, rapaziada. Quem sabe um dia. Outro comentário aí que estão me perguntando muito. É por que que eu não namoro com a vizinha. Mano, não sei se ela quer. Como que eu vou namorar com a pessoa se eu não sei se ela quer. Ou então que eu nunca nem fiquei, né, mano. É complicado, rapaziada. Não é bem assim. Ó a sombrinha ali, ó. Não é bem assim, né, mano. Como que eu vou namorar, né. Eu até poderia perguntar o mesmo, né, pra alguém. Falar, por que que você não namora. A pessoa vai responder, né. Vai falar, mano, porque a crush não quer. É, rapaziada. É complicado, hein, mano. Essa vida aqui de que eu levo de youtuber, mano. As mulheres acham que eu sou pilantrão, que eu vou trair, tá ligado. Que o bagulho é louco demais. Nossa, o que aconteceu aqui nesse chão, né. As mulheres acham que eu sou cachorrão, mano, tá ligado. Todo mundo acha, né, mano. Mas na verdade eu tô desde a escola sem beijar, né. Mentira, né, rapaziada. Eu fiquei com a menina esses tempos aí gravando. Mas, ei, mano, o povo acha um bagulho bizarro, meu. Ah, o Mike, não sei o que, mano. Mal sabe, filho. Ai, vai achando. Eu vou conversar com a menina, mas já parece. Você tá vindo me trolar. Eu não consigo alguma coisa, mano. Eu tenho que pegar e fazer perfil falso com outro nome. Dá uma desbaratinadinha na foto, né. Coloca aquela fotinha ali de óculos, um negócio assim. Porque se meter o 021zão lá, filho. Dá ruim, hein. Dá ruim, moleque. E aí essa é a resposta pra tal pergunta, mano. Por que que eu não namoro a vizinha? Porque a gente não tem nada, então... Que difícil, né, mano. Pensou? Chegar aí, tipo, do nada e falar. Pá, vamos namorar. Mano, sei lá. Não é meu tipo, sabe. Pra me namorar com a pessoa, tem que conhecer ela primeiro. E... Ganhar confiança. É complicado, mano. Por enquanto eu vou continuar aqui o meu relacionamento com a XJ6, né. Relacionamento com a XJ6. É um relacionamento aí muito sério. Um relacionamento que tem fé em Deus que nunca vai dar errado. E a gente nunca vai terminar, né. Não, XJ. É, vocês falam que eu sou doido. Sabe quando eu tô conversando aqui com a moto? Pô, XJ6 é minha namorada. Minha crush. Ó. Minha crush, rapaz. Eita, vem aqui. Vai, vamos lá. Nossa senhora. Eita. Moleque do céu. Eita, pega. Mano, eu ouvi a moto por causa disso, velho. Já esqueci tudo que eu tava falando. Tá falando da vizinha, né. Tá falando da vizinha. Tem que fazer um vídeo treinando e empinar de novo com a XJ, mano. Desaprendi. Desaprendi, tá ligado. Já fui bom já aqui, hein. Já mandei muito bem aqui, mano. Só que eu desaprendi, né, rapaziada. Mano, um amigo meu levou multa por empinar e tal. E eu acabei levando aí pra mim também, né, mano. Como exemplo, a multa aí você perde a carteira. Dois mil reais de multa. Então por isso que no máximo eu dou uma puxadinha aqui. Mas eu tento não levar muito a sério. Porque eu fico bem cabrinho com isso, tá ligado. Mas eu tô pensando aí em pegar a XJ. E ir num lugar que dá pra treinar uns graus, né. Tem a ruazinha lá que dá pra treinar. Só que tem que dar calma, né, rapaziada. Não dá calma porque eu tenho muito medo de virar lá pra trás. Tenho muito medo de virar a XJ. E a camada não foi. Ó, mas subiu. Ela subiu, ela subiu. Eita! Segura esse grauzão. Eita! Não é que foi mesmo, rapaz? Mano, eu já consegui levar muito aqui na XJ, rapaziada. Já consegui levar longe, mano. Só que eu parei, né, mano. Parei com essa vida aí. Agora eu sou a Universal, entendeu? É grau, 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 grau. Agora nós tá tipo... Tá tipo isso. XJotona voltando a andar muito mais, né. Porque ela tava parada. Tipo, eu não tava parada, eu andava com ela. Mas ela tava competindo espaço dentro de casa com a BMW R1200 e com a BMW S1000, né. Duas motos bem feias, assim, bem fraquinhas. Aí complicou pro lado da XJ, né, rapaziada? Complicou pro lado da XJ. Porque, né, duas BM, uma R1200 e uma S1000. Ah, XJ. Deu até dó da XJ. Porque na hora que eu queria andar no conforto, andar de boa, passar em cima de um buraco desse, sem levar um cotoco no banco, ganhei de R1200. O dia que eu queria dar um acelero, dar uma esticada, velocidade, eu ia de S1000. Daí o dia que eu queria fazer barulho, eu ia de XJ. O problema é que a gente gosta de moto, né, mano. Então, quero ver não andar com todas, mano. Quero ver não andar com todas. E aí, acabou que tava andando menos com a XJ, né. Tava andando menos de XJ do que com as outras motos aí. Tava andando menos com a XJ. Mas a bichinha tá aqui de volta, firme e forte. Inclusive, tô até já planejando certinho pra mudar as cores dela. Fiz uma votação e tudo mais. Acabei não mudando por conta do tempo que ia levar e porque eu tô sem outra moto grande, né. Tanto a Tudê, que tá lá mexendo no motor, ela não tá mais aqui em casa. Tá lá em São Paulo, tá mexendo no motor, vai demorar a voltar. Aí a XJ ia pintar e ia demorar pelo menos uns 10 dias. Pelo menos. Se fosse muito rápido. Muito, muito rápido. Ia demorar uns 10 dias, tá ligado? Aí eu falei, mano, não vou ficar sem a minha XJ. E dito e feito, foi evidente, né, mano. Um, cinco dias depois do que era pra eu ter levado a XJ pra pintar. Aconteceu essa loucura aí do Corona aí. E tá tudo parado. Uma hora dessa, a moto ia tá lá pintando. Porém, não ia tá pintando, né, mano. Porque tá tudo parado. E acho que os caras não iam fazer o trampo agora não, né, mano. Os caras iam se prevenir, né. E eu tô me prevenindo do jeito que eu posso, né. Eu tô evitando contato com o povo. Infelizmente, nos próximos dias vai ter que ter uma reduzida aí em pegadinha. Não sei nem se eu vou conseguir gravar minhas pegadinhas. Mindigo. Testar a honestidade do povo. Talvez testar a honestidade dê certo, né. Porque o país tá em crise. Mas pegadinha das interesseiras. Tá osso, nego. Olha aqui, ó. Você tá vendo alguém na rua? Aí, ó. Apareceu no deserto, fi. Tá osso, moço? Sério, tá osso aqui, mano. Não vai dar agora, mano. Vou ter que dar um time, né. E outra. Pelo nosso bem, né, rapaziada. Pelo bem de vocês também. Eu não posso pegar um negócio desse aí nem a pau. Vocês vêm, tiram foto comigo. Qualquer lugar que eu vou, tiro foto. O povo me conhece. E eu não quero passar isso pros meus fãs. Eu não quero passar isso aqui pra vocês, não. Entendeu? Porque vocês têm família dentro de casa. Vocês têm mãe. Vocês têm pai. Vocês têm vó. Do mesmo jeito que eu tenho. Todo mundo tem. Entendeu? Então, por isso, mano. Tomar cuidado. Muito motovlog vai sair, né. Vai sair motovlog de tudo. Vou contar minha vida inteira pra vocês dessa vez. Tudo no motovlog. Tudo no motovlog, né, mano. O pior é isso aí, mano. É parar em um lugar que tem bastante gente, mano. Evitar mercado, né. Se você tá vendo que alguém da sua família tá querendo ir lá no mercado, toda hora já barra. Fala, ó. Compre o que tem de comprar e fica de boa. Semana que vem você volta lá. Mas agora não, entendeu? É pelo nosso bem, né, mano. Pelo nosso bem. Evitar, tá ligado? E outra coisa que os outros perguntam muito sobre a vizinha. É porque que eu não faço um vídeo com ela. Um vídeo, né. Um vídeo sem... Não sei se vocês sabem o jeito que é o vídeo que a rapaziada acaba mandando, né. Então, porque, mano, eu sou youtuber, entendeu? Eu sou a motovlog, louco da cabeça. Eu não sou... Não sou Alexandre Frota, né, irmão. O povo deixa uns comentários. Que... É uma coisa que nunca vai rolar, né, mano. Rapaz, rapaziada aqui no lago que já ficou em choque. O tijotão. Já ficou em choque. Agora aquela PM ali, ó. É bom saber a minha idade, tijotão. Oi, rapaz. Cê é louco. E aí? O que vocês estão achando? Do ronco da tijotão. Ai, ô, essa bota. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa mais amanhã. Eu tô de volta. Meio dia. Sem jornada da tarde. Vai, boa. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. É... Foi! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho